Mais um evento teste para os Jogos Olímpicos de 2016 foi realizado no Rio de Janeiro. O desafio internacional reuniu ciclistas de 15 países. Foram 165 quilômetros em um trajeto da Zona Sul à Barra da Tijuca. O percurso é parecido com o que será feito nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Além de testar um impacto no trânsito, o evento foi uma oportunidade para a atuação integrada das forças de segurança. Foram 100 policiais federais envolvidos na operação e 40 motocicletas de batedores da Polícia Rodoviária Federal que acompanharam as pedaladas.